Diretinha chega nele, ó. Chega, né? Eu acho que é pro lado, né? Isso. Quando é pra cá? Eu acho que é assim, ó. Quando vai de pra lá. Quando vai de pra cá? Pra lá, ó. Quando tá de pra lá, porque ela vai voltar. Oi, deu trava. Ai, ó. Deu trava mesmo. Nossa. Você conseguiu, quem que você conseguiu, conseguiu erguer ele. Ah, chega diretinha. Quando bater no vidro, né? É. Menor, é quando eu vim pra cá. Tá, vai, 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 vai. Agora eu consigo. Agora eu consigo pegar ele. Eu achei. Vamos ver se no corpo direitinho. Não chega até o corpo. Não, balançadinha só. É pra lá, não é mesmo? É pra lá. Eu acho que é direto pra lá, não é? Eu vim quando fui pra lá naquela hora. Direitinho, será que não vai, né? Rapaz. Nós não falamos de live. Aqui? É. Dei pega o verdinho, pensou? Não tô vendo. Quase entrou, meu. Ah, não, não, não. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Vai, filho. Tá bom. Valeu. É pra ver. É pra ver. Sim.